Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o BT Multicover, o corretivo azul da linha Bruna Tavares, que é esse corretivo que vem nessa caixinha linda. Então, se vocês querem saber tudo sobre ele, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, e como eu disse no início desse vídeo, o vídeo de hoje é sobre o BT Multicover, esse corretivo da caixinha azul. E como de costume, eu não costumo fazer maquiagem pra resenhar corretivo, porque não dá pra ver o efeito. Então, o que eu fiz aqui foi só passar o primer, como eu sempre faço, pra gente testar o corretivo, ok? Mas antes disso, falando um pouco da embalagem, ele vem nessa embalagem azul, nessa caixinha linda. Que, de um lado, eu tenho escrito o que o corretivo promete, o modo de uso e algumas precauções, tá? Do outro aqui eu tenho a composição, nada demais. Aí aqui atrás tem algumas informações de marketing, né? Tipo, os destaques. que ele é coach free, também, tá? Então, veio a coelhinha aqui. E aqui vem a logo da marca da Bruna Tavares, em dourado. Nada demais na caixa. Aí aqui, a embalagem do corretivo mesmo, ela é grande, assim. Eu gosto dela, de pegar nela, eu acho que ela tem uma pegada legal. E ela tem o mesmo detalhezinho da caixa, ó. Na tampa, esse detalhe da caixa aqui, vem na tampa. E no rodapé do frasco aqui, ó. No frasco tá escrito Bruna Tavares. Embaixo, tem a cor, a data de validade e o lote do produto, tá? Isso é importante, o lote, porque se você tiver algum problema, você pode informar o lote pra, no caso aqui, pra Bruna Tavares, a marca, né? E eles conseguem identificar qual é o lote que tá com problema. Então, isso é bem importante pra eles. E pro consumidor, também, se ele tiver alguma coisa com o produto. Ele vem 8 gramas de produto, tá? E como você já deve estar cansado de saber, ele tem esse aplicador grandão, tá? Eu já usei dois frascos dele, esse aqui é o segundo e o terceiro frasco. Então, eu sei tudo que acontece com ele ao longo do uso. Porque, embora ele esteja novo agora, eu já acabei com um. Então, à medida que você vai usando, ele vai mudando a forma. Eu acho que ele vai ficando mais duro no dia do tempo. Então, eu acho que já tá... Eu já tô bem experiente pra falar sobre ele. Bom, a embalagem em si eu gosto bastante. E acho que ela é bem funcional e compacta, tá? Não tem muito o que falar dela. É aquele de glosso, vocês sabem. Bem tranquilo. Uma coisa que eu acho aqui é que vem bastante produto, tá? Ó. Ele vem muito produto. O dosador aqui dentro tem um buraco bem gigantesco. E acaba tirando bastante produto lá de dentro. Que eu não acho muito legal. Mas, enfim. Então, eu sempre uso um pincel, tá? Esse corretivo também, ele tem a proposta de ser usado como base. Mas, eu já usei ele como base. Ele deixa uma crosta. Aquela sensação de você tá com reboco no rosto. Então, eu não gosto dessa sensação. E acabo usando ele só como corretivo. Bom. E agora, pra vocês darem uma olhada no como é grosso e tal. Eu vou passar no rosto, tá? Mas, eu vou usar como eu sempre uso. Que é com pincel. Então, eu venho com um pincel aqui. Um pincel fofinho. Eu gosto de usar esses pincéis assim. Pego um pouco aqui do aplicador. E aplico aqui. No caso, a minha cor é a L10. Porque eu sou bem clara. Então, acaba que eu não consigo usar as outras. E ele apaga bem. Ele esfuma. Eu gosto de botar o dedo também. Pra poder assentar ele. Só que esse corretivo é um corretivo que rende muito, gente. Acho que dá pra ver aqui. Ele dá uma iluminada também. E assim, pra iluminar a minha pele, que é super branca. Vocês tem noção que esse corretivo é muito claro, né? Porque a minha pele é muito branquinha. Ó. Então, ele ilumina a minha pele. O L10 é realmente um branco extremo. Além disso, ele é um corretivo que ele rende. Então, ele não precisa você colocar muito corretivo. Pra ele cobrir, ó. Coloquei bem pouquinho. Só a ponta do pincel. E ele já cobriu. Tá? Vou cobrir aqui algumas manchas daqui. Que eu tô bastante manchando a pele. Eu tive alergia a leite. Pra quem não sabe, eu sou intolerante à lactose e a ovo. E eu tive alergia aos dois. Então, eu tô cheia de mancha da alergia. Vocês podem ter uma noção também. Que ele cobriria manchas tipo de espinha, né? Ó. Eu costumo fazer assim. Quando é pra cobrir esse tipo de mancha. Porque eu acho mais fácil. E tem que ser muito devagarzinho. Senão, ele marca. Ele tem bastante pigmento. Então, ele vai marcar. E eu realmente não gosto. Dessa parte. Eu acho que ele dá uma dificultadinha. Quanto a espalibilidade dele. Do pincel aqui. É boa. Mas, como ele tem bastante pigmento. Ele é um produto bem grosso. Ele não desliza tão bem. Por exemplo. Por conta da visela. Da visela tem um desliza bem melhor. E tem essa questão. Você vai ter sempre que limpar. Mas, ele rende bastante. Porque ele é um produto que você usa pouquinho. E ele faz o efeito. Aqui onde eu comprei. Em Brasília. Ele custou 45 reais. O que é um pouco salgado. Mas, de modo geral. Por ele render muito. Vale. Eu vou estar passando aqui também por cima. Para alinhar tudo isso. A base Studio Fix da MAC. Só para fazer uma pelezinha. Mais ou menos. Voltei. Bom. Como eu dizia para vocês. Esse corretivo. Ele tem a tendência. De a medida que você. Vai usando. Ele vai ficando mais velhinho. Mais usado. Digamos assim. Ele vai endurecendo. Ele é um corretivo. Como vocês viram. Extremamente grosso. Então, a medida. Que ele vai ficando mais velho. Você vai acabando. Perdendo um pouco do produto. Esse é um ponto negativo. Aqui em Brasília. Eu paguei 45 reais nele. Você pensar. Que de 8 gramas. Você vai perder 1 ou 2 gramas. Pode ser um pouco problemático. Porque ele fica duro. A ponto de você. Não conseguir tirar daqui de dentro. Tentei usar diluidor. Não ficou bom. Então. Não gostei do resultado. E. Mas de modo geral. Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele cobre bem. Como vocês viram. Parece só aquela base da MAC. Eu usei a Studio Fix. Essa aqui. Que é a base em pó da MAC. E mais nada por cima dele. E não se vê mancha na minha pele. Tá. E isso é muito positivo. Porque. Dá pra fazer uma maquiagem. Bem prática. Em cima disso aqui. Que é bem nada. Né. E é o jeito que eu gosto da minha pele. Uma pele mais. Simples. Sem muito produto. É. Se vale a pena ou não. Eu gosto desse corretivo. Acho que ele vale a pena. Acho que ele funciona bem. Só que tem que ter esse cuidado. E isso. Claro. Levando em consideração. O clima daqui de Brasília. Que é bem quente. A consistência. Ou. A espalhabilidade do produto. Vai variar de acordo. Com a região que você mora. Então. Leve isso em consideração. Pode ser que no lugar mais frio. Ele fique mais duro. E dificult. Pra. Você poder. Espalhar ele. Tá. Então é isso gente. Essa é a minha opinião. Sobre o BT Multicover. Da Bruna Tavares. É um corretivo bom. Um corretivo que vale a pena. Um corretivo que dura bastante. Só que ele tem esse porém. Com o passar do tempo. Ele vai endurecendo. E você chega a perder um grama. Um grama e meio. Então. É isso. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar aquele like maroto. Se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Se você já usou. E claro. A sua cor de pele. O seu tom. Deixa aí embaixo. O tom do seu corretivo. Se é M. Se é T. Porque varia também. Essa parte. De. Tonalidades. Varia pra você. Avaliar o produto. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau.